ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em greve, 1.200 bancários do Amazonas aderem a movimento nacional e 45 agências estão fechadas na capital. Depois de um mês, Manaus tem manhã chuvosa, mas a previsão para os próximos dias é de mais calor. Cerca de 180 quilos de drogas são apreendidos na capital. Reforma administrativa é aprovada pela maioria dos deputados na Assembleia. E ainda cresce a procura por ingressos para os Jogos do Brasil na Arena da Amazônia. A seleção olímpica de futebol já está na capital e treina hoje no Carlos Amite. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 1.200 bancários do Amazonas aderiram à greve nacional. 45 agências da capital estão fechadas. Dona Nazaré tentou retirar o benefício do marido, mas ficou frustrada com o anúncio da greve. Ele é doente, então ele só recebeu no bloco do caixa, ele não tem cartão. E agora como que vai ficar a situação? Quando que vai acabar a greve, me diz? Erineide também saiu da agência nada satisfeita. Eu também concordo que o bancário exige o seu direito, mas não com a falta de respeito como está acontecendo aqui nesta agência, 100%. Com a greve, apenas os caixas eletrônicos estão funcionando. E na maioria dos bancos o que se vê é isso, filas e mais filas. E elas devem continuar assim por tempo indeterminado. A reivindicação da categoria é a reposição da inflação, que está contabilizada em 9,88, mais 5% de um ganho real. E a conta proposta feita pela parte patronal, ela veio de 5,5% que não repõe nem a inflação. Isso descontentou a categoria. Das 128 agências bancárias aqui da capital, 45 já aderiram à greve. Mais de 1.200 funcionários cruzaram os braços, o que resultou na paralisação de vários serviços, como transações e saques de grandes valores. Eu tenho uma dívida que está vencendo hoje e não posso pagar porque eu não posso receber. Então isso é absurdo. Ministério Público, eu chamei duas vezes a polícia, a viatura por 190 até agora não veio. Como vai ficar meu problema? No interior do estado, os bancos de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Iranduba também aderiram à greve. A seleção olímpica de futebol já está em Manaus. O primeiro dos dois amistosos na Arena da Amazônia vai ser nesta sexta-feira e os jogadores confiam no apoio da torcida. A chegada da seleção na cidade aumentou a corrida pelos ingressos. Eu acho que talvez já acabe a procura, os ingressos já estão esgotando e eu quero ver minha seleção, pelo menos uma vez. Nunca entrei na Arena da Amazônia. Vai deixar a oportunidade passar? Com certeza. Fiquei com medo de acabar. Inclusive já acabou a meia, né, em casa inferior, só tem da promoção, só tem já inteira. A pergunta que não quer calar é qual a partida mais atrativa? Da seleção brasileira contra a República Dominicana ou contra o Haiti? Com o Haiti, né? Por quê? Porque nós temos muitos amigos haitianos aqui e a torcida vai ser grande. Contra o Haiti, com certeza. Tem muitos haitianos aqui e vai ter uma rivalidade meio grande. E a expectativa? Brasil, 3x1. Na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, aos poucos o público foi chegando. Ah, e não era só brasileiro. Haitianos também. Getrovalme vai assistir a partida. A expectativa dele é superar o último resultado no amistoso entre as duas equipes há 11 anos. Eu lembrei de 2004, o Brasil foi lá no Porto Príncipe, ganhou a seleção do Haiti 6x0. Mas hoje eu venho aqui para me pagar, para me assistir, para me ver como uma situação, minha seleção do Haiti com o Brasil. Eu estou muito feliz. Teve fãs que também aproveitaram a oportunidade para tirar fotos com os ídolos. Eles aguardavam ansiosos cada jogador. Antes da chegada da seleção, Aline e Ângela acompanhavam cada passo, tudo para ver de perto os craques do Brasil. Planejamos muito antes, a gente veio comprar o ingresso aqui perto e já passou logo aqui para falar com eles. Pesquisamos bem antes, a hora que eles iam chegar, o hotel que eles iam ficar. E eu estudei bem aqui perto, saí da faculdade direto para cá para conseguir essas fotos. Já a Damor levou a camisa para receber autógrafos. Porque não é todo dia que eles vêm para cá, né? Então, tem que aproveitar. Quantos autógrafos você já conseguiu? Três. De quem? Marlon, Wendell e Lucas. Qual que é a expectativa para o jogo? Que vença, né? Para se preparar para o ano que vem, as eliminatórias, as olimpíadas, que venha o melhor, né? Para os jogadores, a movimentação dos torcedores serve de incentivo para as duas partidas. A gente quer fazer de tudo para fazer bonito, né? Para tentar se manter na seleção. E a gente foi cansativa? Ah, um pouquinho cansativa, sim. Mas deixa satisfeita a movimentação dos fãs aqui na frente? Lógico, deixa. Sempre é importante, né? É um motivo a mais para a gente. E a seleção olímpica de futebol está neste momento aqui em Manaus, lá no Carlos Amit, no Coroado. Para lá que a gente vai agora, ao vivo, com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Isso aí já é treino e o público pode entrar ou não? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Já é treino, sim. Nesse momento, os jogadores, eles estão dentro de campo. Vão fazer agora um treinamento só na metade do campo. Eles já tiveram um momento recreativo. Já teve uma disputa, inclusive, de titulares contra reservas. Mas vale ressaltar que o time titular que vai disputar os jogos ainda não está definido. Essa vai ser a estreia de vários jogadores na seleção. E apesar dela não ter o brilho da principal, a seleção olímpica tem talento de sobra. Alguns nomes já são bastante conhecidos, como o Valdívia, destaque do Internacional. E o Gabriel, Gabigol, atacante do Santos. Como você pode ver, alguns jogadores, eles continuam ali no centro do campo. Os goleiros também já tiveram um momento de treino. Mas o foco agora realmente é tentar identificar o treinador, quer saber quem vai ser os titulares do jogo. Quem vai continuar falando sobre os jogos é o repórter Diego Cativo, que está ao vivo, próximo à Arena da Amazônia. Boa noite, Diego. Pois é, Laila, eu estou aqui na Avenida Pedro Teixeira, bem próximo da Arena da Amazônia, onde acontece na sexta-feira o primeiro jogo teste para os Jogos Olímpicos 2016. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta a seleção da República Dominicana. E na segunda-feira, no feriadão, o Brasil enfrenta a seleção do Haiti. A tática utilizada no trânsito vai ser a mesma utilizada na Copa do Mundo no ano passado. Algumas avenidas serão interditadas e o transporte coletivo vai intensificar os ônibus para facilitar o acesso dos torcedores até a Arena da Amazônia. Aqui na Avenida Pedro Teixeira, que antes era de mão dupla, hoje é apenas de uma mão, facilitando o tráfego dos carros até a Avenida Constantinuneri. Aqui em horário de pico, de 5 horas da manhã até às 7 horas, passam pelo menos 3 mil veículos. Então é bom ficar atento na hora que o Manaus Trans irá divulgar amanhã essa questão das táticas do trânsito aqui nas avenidas próximas à Arena da Amazônia. Eu volto com você, Marcela, aí no estúdio. Obrigada, Diego Cativo, ao vivo lá da Pedro Teixeira, na zona centro-oeste aqui da capital. Em instantes, reforma administrativa é aprovada pela maioria na Assembleia. E ainda, mais de 180 quilos de drogas são apreendidos na capital. Os detalhes já, já. Legenda Adriana Zanotto